Olha, nós estamos na Rua Nova Ucrânia, aqui é o bairro da Igrejinha. Uma notícia, uma matéria, ela tem que ter início, meio e fim. É nós do Canal 38, nós procuramos levar a verdade à população. Nesse local, nessa calçada, tinha um tronco onde eu estou. Com a reclamação, nós viemos aqui, há uns 15 dias atrás, fizemos a reclamação, a matéria foi para o ar, e eles vieram e tiraram esse tronco daqui, esse tronco de árvore, que estava atrapalhando os pedestres a caminhar. Ficou bonito, um cimento usinado, bastante interessante, realmente ficou bom. Mas como eu digo, se uma matéria tem início, ela tem que ter o meio e tem que ter o fim. E nós fazemos o início, fizemos o meio, agora nós estamos fazendo o fim. De uma situação, preste atenção, de uma situação, de um tronco, que ali atrás, eles tiraram e fizeram. Agora nós estamos, olha, ao final desse trabalho perfeito que foi feito. A um metro de distância, deixaram um buraco na calçada. O que custavam eles, a um metro de distância, igual vocês estão vendo aqui, a um passo, olha, a um passo, deixaram um buraco aqui. Aonde transita criança, aqui tem um colégio, o colégio Matheus Leme, está aqui. Transitam criança, pedestre, pessoas de idade, e à noite pode-se causar um acidente. Por mais uma vez, desprecência. O que custava, eu pergunto, terminar, acertar essa calçada com esses tisolos que soltaram? O que custava? Esses tijolos estão soltos? Poderiam muito bem colocar no lugar e finalizar o serviço. É por essa indignação que nós sempre estamos cobrando a administração, os órgãos competentes. Vai fazer? Faça uma coisa para sempre, faça uma coisa por todo. Tão pertinho para um buraco que pode causar acidente. Isso aqui é na rua Nova Ucrânia, bairro da Igrejinha. Os moradores pedem que retornem, fizeram um bom trabalho lá, que façam um bom trabalho e elimine, conserte esse buraco que está na calçada aqui do colégio Matheus Leme. Tchau, tchau.